Estou a consertar? Você gostaria de um refresco? Todos estão convidados, é claro. Esse jogo tem bastante humor, cara. Eu gosto do humor do Lego. Ficaríamos honrados se se juntasse a nós. Estas instalações são fundamentais, mas devem ser suficientes para congelar Skywalk. Eles tirando sorvete de dentro. Testaremos ela no Capitão Sol. Este acordo fica pior a cada instante. Eu sei ele. Olha lá. Os imãs da geladeira, eu sei. Ele está vivo e em perfeita hibernação. Pode levar o Capitão Solo para Jabba, o Hunt. Reine sim a câmara para Skywalk. Calrícia, leve a Princesa e o Link até a minha natura. O que você acha que está fazendo? Eu não vou a lugar nenhum até resgatarmos o Hunt, aquele caçador de recompensas. Então vamos até a Falcon para impedir. Eita, caramba! O que está acontecendo? Eita, caramba! O que está acontecendo? Quem é aquilo? Eita, caramba! É um caminho que está acontecendo. Eita, caramba! Eita, caramba! Vamos! Você vai tentarrybar um lance. Existe a США! Eita, caramba! Aqui é o C3PO que tem que mexer. Eu acho que eu fiz besteira, não era nem para ter batido nesse cara, mas tudo bem. É, eu achei que era um soldado. É, é uma cidade mineradora. É o que eles dizem, que estão minerando, voando pelo céu. O soldado chegando. Acabem com eles, no estilo do Império. O Kazumi ficou me atacando ali, porque eu estava com a roupa do inimigo. Cara, a gente acabou de dominar a cidade, não precisamos pagar por nada. Nem sei o que eu fiz ali, mas tudo bem. É ele, essa é a nave do Boba Fett. Vamos, princesa, temos que alcançar a falta. Meus homens já devem ter consertado o hiperpropulsor. Vamos, princesa, vamos. Ei, aqui, estou preso. Coé, brother. Agora vamos com calma. Aqueles palhaços imperiais estão por toda parte. Vamos, vamos combater o Império. Se alguém tentar passar por essa porta, abra o fogo. A Millennium Falcon não pode sair da plataforma de fogo, entendido? Eles estão me deixando de fora. Esta é a minha cidade. Minha. É, parece que você tem um problema com o Ford Super, que merece sua posição. Se você tem um usuário, a gente vai ser aqui. Estou começando a sentir saudade daquele droidezinho. Não se preocupe. Vamos recuperar aquele cartão de acesso. É, Kazumi, caiu pra 30. Quando você tá... Não tá nós dois juntos, caiu pra 30. Aquele pedaço de sucata na plataforma também. Ah, aqui deve ser um... Isso daqui é um esqueminha daqueles de posse, não é, Kazumi? Vocês não me pegam, vocês não me pegam. Valeu. Agora vamos expulsar esse lixo imperial da nossa cidade. Soldados à frente. Por que este maldito elevador não funciona? Soldados! Soldados! Tadinho! O Chewbacca entrou bem na hora que eu tava atirando. Aí ele ficou me olhando com a cara, tipo... Por que você tá atirando em mim? Rápido, pra Falmo! Antes que aquela nave paga com o Rano! Eu sabia que conseguiríamos! Claro que sabia! Sem sinal do caçador de recompensas. Vamos voltar para Falmo. Ah, a rampa não está baixando. Chewie, veja o que pode fazer. Vai ter tiroteio aqui, já tô vendo. Não deixem eles consertarem aquela nave. Fender disse que eles furaram o Dantatari e o Dantatari e o Dantatari. Seguem-nos! Estamos condenados. Tudo por causa da nave que nos dizem no Capitão do Sol. O Chewbacca fez a superfície de ter o seu nome do Torso para nos seguir. Pô, bem melhor assim. Não quero que ele saiba, mas estamos primeiro. Como o Chewbacca vai conseguir se ele se trapo todos esses Chewbacca? Ele achou um urto, está tudo assim? Ah! 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 Nossa Cazinho, está bem melhor agora, eu não vi que dava para montar a segunda torre, duas torres fica muito melhor Cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe Cabe-cabe-cabe-cabe Cabe-cabe-cabe-cabe-cab cancer flui Cabe-cabe-cabe-cabe-cabar Acabei de cair lá embaixo Leia, vai! A culpa não é minha! Por meio da força, coisas você verá. Outros lugares. Leia! Eu vi uma cidade nas nuvens. Amigos, lá você tem. Preciso ir até eles. Pega-se em suas habilidades que o Imperador quer. É por isso que seus amigos estão sofrendo. Mas posso ajudá-los. Eu sinto a força. Ah, não. Nunca vamos tirar isso daí. Como vou conseguir mexer uma coisa tão grande? Sempre com você não pode ser feito. Não ouviu nada do que eu disse? Eu não quero ir. Eu não acredito. Por isso, você falha. Será que tem algum puzzle aqui, além daquele outro? Opa, só porque eu falei, achei o puzzle aqui. Você conhecia esse puzzle? Opa, o que você fez? Ah, ok. Ok, ok, ok. Falta mais um. Aí, era isso. Boa! Será que eu tenho que entrar aqui com as uvas? Acho que não, né? Nem deixam entrar. Também não acho que é aqui dentro, não. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Use o X-Wing. Ah, eu tenho que entrar no X-Wing, pô. Ah, olha o óculos de aveia dor. O garoto é a nossa última esperança. Não, existe outra. Não, existe outra. Não, existe outra. Isso aí. O que você fez? Amém.